Cumprimento a ambos, muito obrigada por terem acedido ao nosso convite para participar neste podcast em que vamos dialogar brevemente sobre áreas que de forma aparente estão diferenciadas, distintas, apartadas, mas que se relacionam o direito de um lado, as ciências médicas do outro, sem prescindirmos naturalmente da ética que é indispensável, quer para um domínio, quer para outro domínio. Cumprimento, em primeiro lugar, não por uma ordem especial, o professor Luís Madeira, é investigador, é professor universitário e, ao mesmo tempo, também como psiquiatra tem a prática médica. E, por isso, a primeira pergunta que lhe colgaria seria esta, senhor professores, olhando para a sua experiência, até porque é doutorado em filosofia da psiquiatria e, ao mesmo tempo, também é mestre em filosofia. E nós habituámos-nos nas nossas áreas, eu que sou jurista, a doutora Paula Maia Fernandes também, que as ciências ditas exatas e as ciências humanas estariam nas antípodas. E, se desconsiderarmos, nomeadamente, a perspetiva que Thomas Hobbes, por exemplo, nos alugou no século XVII, ele que estudou em Oxford, que não custou nada do método escolástico e que, por isso, reivindicou para as ciências ditas humanas o método das ciências ditas naturais, a pergunta que lhe colocaria é, agora, ao contrário, se as ciências ditas exatas não podem ou não devem prescindir de conteúdos das ciências ditas humanas. A sua experiência e, sobretudo, a sua formação parece revelar isso mesmo, essa necessidade de aliarmos estes dois mundos. Muito obrigado, professora. Eu, de facto, ao longo da minha carreira, trabalho dentro da área da ética, da psiquiatria e, como tal, naturalmente muito ligada à subjetividade humana. É difícil desligar a medicina das humanidades, na medida em que, apesar de ter havido um movimento, principalmente a partir dos anos 90, da objetificação do cuidado e, de alguma forma, da operacionalização, seja pela necessidade de esterilização dos espaços, seja pela centralização dos cuidados de saúde em locais diferentes, o ser humano continua a ser o ser humano e grande parte da avaliação clínica depende de aspectos relacionais e depende também de muitos elementos que não são tangíveis pelas ciências naturais. Dessa forma, não só na nossa praxis nós enfrentamos uma relação no nosso dia-a-dia que temos que estar capazes e treinados e competentes, como o próprio conteúdo que estudamos é um conteúdo que é híbrido. Nem sempre é um conteúdo totalmente objetivo. Às vezes é, mas muitas vezes é um conteúdo que tem muitos elementos subjetivos. E, para isto, os métodos das ciências humanas e sociais são fundamentais para atualizarem o médico e permitirem-lhe uma boa praxis. Do ponto de vista do meu funcionamento como docente, eu noto, por exemplo, o grande interesse dos alunos. Porquê? Porque há uma desidealização traumática do curso de medicina, quando a imagem que um aluno tem no 12º ano do que é ser médico enfrenta um currículo profundamente técnico e que, de alguma forma, o distancia da relação, do conteúdo, que, na prática, ele fantasiou que assim seria. E, curiosamente, muitos alunos de medicina sentem falta e este movimento é um movimento que pertence às maiores faculdades do mundo. Quase todas as grandes faculdades de medicina do mundo, neste momento, incluíram as humanidades médicas como conteúdos fundamentais ao desenvolvimento profissional. Muito obrigada. Faz-me todo o sentido também essa ligação, essa aliança. E agora, olhando para o mundo do direito e para esta ligação, que eu acho muito feliz entre estas duas áreas, a doutora Paula Maia Fernandes tem uma experiência inigualável. É reconhecidamente grande especialista na área do Direito da Saúde. Não só porque tem essa formação teórica, é pós-graduada, depois de ser licenciada em Direito, precisamente, nessa área, mas também pela sua experiência de vida. Teve, designadamente, a oportunidade de participar a um nível decisório máximo em três governos do Ministério da Saúde, portanto, desde 2008, de forma não indinterrupta, sendo que, relativamente ao 21º Governo Constitucional, assumiu as funções de chefe do gabinete. E, portanto, a pergunta que lhe colocaria seria de que forma, na sua opinião, é que a conhecer, mais ou menos aprofundadamente, o modelo regulatório da saúde e também a praxis, como falava o professor Luís Madeira Legislativa, contribui para uma maior qualidade da prestação dos cuidados médicos. Ou se, pelo contrário, estamos perante campos distintos de atuação. Obrigada pela questão, pelo convite e pela oportunidade, de facto, de juntar estas duas áreas tão importantes e tão complementares para um melhor entendimento do tema da saúde e, sobretudo, o tema social que implica a saúde para todos nós. Ou seja, é um tema tão transversal que nós ouvimos em todos os dias, temos temas da saúde que nos convocam para um debate, para uma questão, para mesmo para uma pronúncia até pessoal, mas também para uma discussão de quem tem direito aqui, de quem tem razão, o que tipo de sociedade estamos a criar. Ou seja, é das áreas em que não só a ciência contribui para a criação de uma nova sociedade e para a evolução, para o desenvolvimento da sociedade em que nos inserimos, mas também nos convoca para encontrar valores, para atingir esses mesmos valores, cumprir determinados valores e princípios para criar uma nova sociedade, que é no presente, que é naturalmente para o futuro e para sustentar essas mesmas gerações futuras de que todos nós queremos acautelar. E, portanto, quando a decisão se coloca, quando o processo de decisão se nos coloca, há que o fundamentar. Ou seja, como em tudo, não há decisões boas nem más. Há decisões fundamentadas. E daí que, para o processo de fundamentação, concorre não só o processo de legitimidade, e daí há eleições, há programas eleitorais, há governos que os devem cumprir, mas tem de haver uma fundamentação de princípios de valores. Vamos buscar a ética, vamos buscar aos avanços da ciência, vamos buscar ao desenvolvimento da própria consciência científica e de investigação para as fundamentar e, desse modo, contribuir para um determinado modelo político. Portanto, é importante, de facto, não esquecer o passado, não esquecer também as referências culturais de todas as sociedades em que nos inserimos. E isso é determinante para as opções. Ou seja, é preciso, em Portugal, sabemos que estamos em 2022, estamos na União Europeia, estamos num contexto, por exemplo, no dia de hoje, em que os desafios são imensos para a decisão política. Enfim, já nem falo só da pandemia, ou dos desafios climáticos, que têm muita importância para a saúde. Mas, por exemplo, hoje de manhã, deparamos, vou destacar, desafios à consciência científica, bioética, mas também jurídica ou até política no sentido global da sociedade. Temos o tema, nos Estados Unidos, do direito ao aborto e com a pronúncia do Tribunal Constitucional relativamente aos direitos das mulheres e ao nível que os direitos das mulheres são consagrados nessa matéria. E, por exemplo, mais concretamente, no caso de Portugal e do Serviço Nacional de Saúde, o tema da desresponsabilidade, ou da escusa de responsabilidade, melhor dizendo, dos profissionais médicos por falta de meios e, portanto, essa declaração. Lá está, são temas que falo de hoje, amanhã serão outros, certamente, embora estes permaneçam, que nos convocam para essa necessária complementaridade e para essa necessária interesse e procura de informação para ter opiniões, opiniões fundamentadas, e daí concorrer para opções naturalmente políticas e de legislação, sendo que a legislação irá sempre atrás dos avanços científicos e dos avanços da ciência e da tecnologia. Muito obrigada pela resposta. De facto, convoca questões de hoje para demonstrarem aquilo que é absolutamente evidente. Falámos em ética, falámos em bioética e estes conceitos estão, em virtude dos desenvolvimentos da ciência, dos desenvolvimentos da técnica, muito diferentes daqueles que ditaram o seu surgimento, seja nas primeiras décadas do século XX, seja a partir dos anos 70 desse mesmo século, quando o tema começa a entrar na agenda política. E não foi apenas a pandemia que convocou esta necessidade de nos preocuparmos com a bioética ou com a ética na prestação de cuidados médicos, porque ela deve colocar-se todos os dias aos profissionais. E, portanto, a pergunta que coloco ao professor Luís Madeira é, na sua ótica, porque é necessário, absolutamente necessário que os prestadores de cuidados, particularmente médicos, tenham formação e preocupação com os temas da ética e um conhecimento, porventura, mais aprofundado nessa área. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a Dra. Paula Fernandes já, no fundo, trouxe uma das razões, não é? Ou seja, para que consigamos ter uma opinião fundamentada e os profissionais de saúde também o devem ter. Mas acho que transcede isto e, na prática, a prática da medicina, tal qual a da hoje acontece, pode condicionar uma erosão ética e uma erosão do funcionamento de cada um de nós. Seja pela exaustão, seja pela fadiga por compaixão, seja pelo distanciamento da atualização da forma como nós interagimos, a não ser que, por sorte, interajamos com adolescentes no nosso dia a dia e que percebamos que há sempre algo novo. Há um risco de distanciamento real, prática e funcionamento das pessoas. E, como tal, os profissionais de saúde beneficiam imenso de, não só durante o seu curso, terem formação na área da ética, como garantirem formação contínua, com exemplos práticos, casos de suporte, com formação teórica. E, às vezes, no fundo, vamos ser desafiados em momentos inesperados por situações, tal qual a que acabou de descrever em relação ao aborto nos Estados Unidos, em que cada um de nós é chamado para ter uma opinião concreta e decidir. Muito obrigada. Mas, quando falamos de prestação de cuidados de saúde, muitas vezes o debate político, e até o debate no contexto da União Pública, acaba por se reduzir aos recursos financeiros e à limitação dos recursos financeiros. E, portanto, a pergunta da Dra. Paula Maia Fernandes, que lhe colocaria, também era esta. Será que o debate sobre os recursos financeiros é indispensável ou é redutor? Ambas. Ambas. É indispensável porque, na verdade, não se pode dar tudo a todos. É uma realidade. Naturalmente, seria bom podermos cumprir esse desidrato. Bom, mas a vida real impõe-se. Não se pode dar tudo a todos. O nosso sistema é generoso. O Serviço Nacional de Saúde é, de facto, generoso. tem as melhores intenções, tem os melhores propósitos, o orçamento, no geral, tem subido consideravelmente, tem dado resposta, ou pelo menos tentado dar resposta, na melhor das suas capacidades, mas tem limitações que também refletem a própria economia do país e a própria produtividade desse mesmo país, e a organização econômica do país. Portanto, é, efetivamente, condicionador, naturalmente, do resultado, embora, por vezes, não é tanto uma questão de recursos por si, mas sim de gestão desses mesmos recursos e de eficiência desses mesmos recursos. Assim, é objetivo de qualquer governo, tratando-se, aliás, no Serviço Nacional de Saúde, com uma pedra de toque de todos, ou seja, tive a ocasião de acompanhar, enfim, de participar mesmo do Gabinete Ministerial, quer do governo chamado da Troika, Portanto, em grande contenção de custos e com um programa de reestruturação financeira, e do governo chamado da Geringonça, em que, com outros objetivos, tentava, de facto, reforçar o serviço público. E, portanto, em qualquer dos casos, o orçamento era sempre a maior discussão e também o maior fonte de atrito, naturalmente. Aquele também que a opinião pública segue com especial atenção, não tanto pelos detalhes do orçamento, mas, naturalmente, o que é que isso implica, para haver recurso ou não, para comprar os medicamentos, para criar hospitais, para manter os profissionais de saúde minimamente aptos e disponíveis. Portanto, é, efetivamente, indispensável essa discussão perceber que tem de haver prioridades, perceber que tem de haver uma gestão eficiente, mas, sem dúvida, que é condicionadora. Eu penso que a última pergunta que tenho para ambos acaba por sintetizar esta nossa conversa, que é a ideia intangível de que o direito à saúde é um direito fundamental. Ou, como se disse antes, é um direito natural, que nós devemos garantir aos presentes, mas também aos futuros. E, portanto, todos somos necessários para chegarmos a esse imperativo a concretizar. E, portanto, a pergunta que faço é qual será o papel das academias, particularmente das universidades, neste contexto? Nomeadamente, pensando, por exemplo, naquela que será a preocupação da Universidade Europeia com o lançamento do seu curso avançado em Direito e Bioética da Saúde. Portanto, estamos comprometidos com este designo e todos temos que estar comprometidos. Portanto, a pergunta para ambos era essa. Qual será, na vossa ótica, o papel das academias, das universidades, nesta concretização que é absoluta? Ainda que um absoluto condicionado, como dizia, não podemos, naturalmente, prometer tudo, mas este designo devemos atingir. Saúde para todos, no presente e no futuro. Eu posso contribuir para essa pergunta dizendo que, sendo que a academia, muitas vezes, tem um core de conhecimento, esse conhecimento deve ser partilhado, para capacitar o cidadão de uma autonomia participativa, de alguma forma de uma responsabilização conjunta com todo o cuidado que lhe é prestado. Porque o cidadão em si, e nós vemos isto em imensas áreas, seja nos cuidadores informais, seja na responsabilização da prevenção primária e secundária das doenças, e, de facto, para gerirmos uma situação de recursos limitados e, de alguma forma, para participarmos de uma sociedade, de uma discussão que queremos dela surgir em um melhor resultado, não melhor do que todos nós temos a melhor informação. E a academia é um local no qual essa informação reside e deve ser partilhada e capaz de nós usufruir disso. Muito obrigada. Sem dúvida, todos temos um papel a desempenhar. E temo-lo pela experiência pessoal, pelas convicções pessoais, mas pelas referências, que as referências podem ser até, não só culturais, mas até familiares. Temos casos práticos, porventura, na família, ou os pais, ou os filhos, que já passaram por algumas situações de limite. E, portanto, para ter opinião deve-se procurar o conhecimento, a tal fundamentação, a referência. E é bom que a discussão na academia, que é sempre uma discussão aberta, criativa, contribua para discutir novos modelos de sociedade, mas haja também uma melhor compreensão. E este curso que falámos é particularmente importante para essa matéria, que possa colher em várias áreas do saber, contributos para um conhecimento mais amplo, porque, enfim, nenhuma área é estanque e esta não é certamente também a área da saúde, discutir a saúde e o que é que isso significa para cada um de nós, para a sociedade queremos contribuir e queremos deixar às novas gerações. Muito obrigada. Não só não é estanque como é inesgotável. Absolutamente. Mas dar nota do gosto que tive em partilhar este momento de conversa com ambos e agradecer a vossa disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.